Oi meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo meio diferente. Eu vim aqui mostrar pra vocês a invasão que eu fiz no closet da minha sobrinha Isamara. Bom, é um closet, um cantinho de beleza, vamos dizer assim, porque ela não guarda as roupas nesse local, mas o resto ela guarda. Querem ver? Vem comigo! Oi meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui invadir o closet da minha sobrinha. Esta é a penteadeira dela. Ela é toda azul escuro com bolinhas brancas. Aqui ela tem alguns pincel, alguns rímels, tem uma escola de cabelo, um espelhinho, Aqui está os colares dela. Olha que fofo! Aqui ela guarda os algodão, aqui tem uma brisilhinha, um espelhinho. Aqui temos vários lápis coloridos. Pó, base, prime. Aqui ficam os batons. Olha que linda essa cor. Aqui temos mais alguns rímels. Algumas sombras. Aqui tem mais sombras. Aqui temos algumas paletas de sombra, de pó. Tem algumas aqui. Aqui mais uma paletinha. Temos gloss. Aqui tem alguns delineadores, alguns lápis coloridos. Mais alguns gloss. Alguns delineadores coloridos. Ah, tem um rímel. Mais um delineador. Aqui, em volta, ela colocou uma pluma rosa, mas ela ainda me falou que ela pretende colocar lâmpadas. Aqui tem um cintinho que ela colocou para decorar. E nessa gavetinha, eu achei vários cintos. Olha que lindo. Logo aqui do ladinho, eu achei essas caixas. Que estão com o sapato dela. Olha que linda essa botinha. Aqui temos mais uma sandália. E vários outros sapatos. Aqui ela deixa penduradinho as bolsas dela. E aqui em cima tem um chapéu, que eu achei muito fofo. Assim fica fácil de achar a bolsa que a gente quer usar, né? Muito lindas as bolsas dela. Aqui do ladinho, ela tem os prendedores de cabelo. Aqui eu achei vários anéis. Tem mais algumas bolsas. Nessa caixinha tem bijuterias. Nessa caixinha tem bijuterias. Aqui para fazer unhas. Aqui mais algumas bijuterias. Que fica lá, naquele cantinho. E o guarda-roupa que fica atrás da penteadeira. Tcharam! Sapatos. Gente, muito sapato. Eu só abri algumas caixas para vocês verem. Aqui mais sapatos. Uma bota. Vários sapatos. Uma sapatilha bem fofa. Então é isso, meninas. Eu não mexi muito para não fazer muita bagunça. Pois não é o meu cantinho. É o cantinho da minha sobrinha. Vocês entendem, né? Bom, mas lembrando que eu pedi autorização dela para me poder mexer no que eu quisesse. Um abraço e até os próximos vídeos.